o alô galerinha que curte meu canal aqui quem fala é zé guedes do canal aprendendo a plantar com zé guedes gente vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo também de enxerto tá esta vez enxerto sobre enxerto gente eu tenho espécie de manga aqui vocês estão vendo aqui eu já tenho quase mais de um ano sabe mais de um ano que está nessa vasilha plantada que isso aqui foi plantada a semente tá aqui foi plantada a semente se espécie de manga e eu tentei fazer um enxerto inteligente aqui só que não deu certo não deu certo não deu certo mas aí eu não desisti eu vim aqui ó fiz um outro enxerto através de encostia esse também foi foi encostia só que também não deu certo esse não deu certo foi através da encostia mas não deu certo aí eu vim aqui fiz esse aqui olhar no pé de manga levei para lá para um pé de manga adulto que já estava botando que ficando e fiz esse enxerto aqui também através de encostia como vocês estão vendo aqui ó e pegou deu certo olha aqui a brotação aqui ó é muito bonita a brotação tá já tá com seis meses que eu fiz esse enxerto tem seis meses esse enxerto e não satisfeito gente eu vim aqui né como vocês podem ver ó aqui ó os galinhas aqui ó nenhum só os galhos que eu já vi de lá mesmo do pé de manga tá só os galhos que já vieram do pé de manga tá mas esse esse enxerto aqui gente eu fiz um outro enxerto aqui ó vocês podem ver aqui ó e nesse enxerto aqui depois que eu fiz esse enxerto esse galho nasceu esse brotinho aqui ó só ele que tem um outro brotinho tá vendo olha só ele que tem esse burotinho aqui nenhum dos outros galhos nasceu esse brotinho então ó chefe deu certo tá tá pega deu certo aqui ó graças a deus né lamento a deus que a gente não faz quem faz é deus a gente apenas dá um leve empurrãozinho né a ver se as coisas em beijo acho que o que você está esperando aqui eu ia dar para uma pessoa né meu amigo me pediu espero que a gente sentado eu ia dar falei não mas aí eu vou tirar fazer um outro enxerto porque aí eu vou ficar também com um pai de manga né já que esse galho aqui é foi de um pai de manga adulto também é o mesmo caso é o mesmo é esse desse lado que eu fiz em chefe para ele não gostei aqui mas eu vim fazer esse deu certo eu tirei o fitilho agora que o fitilha amarrado mesmo tirei agora pra ver né ó e olha só aqui a resultado aqui o cerco só que gente eu não vou cortar esse galho agora não igual fiz aqui não dá vou cortar agora não vou deixar mais uns dias já tenho que 40 dias que eu fiz esse chefe mas eu tô achando muito muito cedo tá eu tirei o fitilho agora eu tô achando muito cedo para retirar se a cortar que vou deixar mais uns dias aí mais ou menos uns 10 dias ou 20 dias aí me poder tá cortando aqui ó esse galho aqui tá retirando fiquei incrível com esse brotinho que saiu aqui depois de encher depois que eu fiz esse jeito é que saiu esse brotinho aqui então é sinal que alguma coisa deu certo aqui né que é que alguma coisa que tá indo bem né graças a deus aí tá no encher que tem um pezinho de tomate para aqui ó olha só cantar não nasceu aqui né nasceu aqui eu deixei ele tá crescendo para baixo igual nem sei mas deixa lá não tá fazendo mal nenhum então é isso aí gente esse é mais um vídeo né mostrar para vocês que eu fiz que eu fiz fiz três no primeiro não deu certo tá também obrigado a todos que a gente for fazer dá certo né mas ele também perde várias várias enchendo entendeu então é isso aí ó o dexertinho feito seis meses eu fiz esse aqui esse mais grosso tá esse fininho aqui era um pezinho de manga espada que eu tinha que plantar também de um caroço aqui ó nessa garrafinha pete aí eu resolvi fazer esse enxerto nem achei que fosse pegar porque por estar bem fininho aqui não dá nem as pessoas de uma caneta não dá nenhum dos dois nem esse daqui nem esse das pessoas de uma caneta é bem fininho bem fininho mesmo eu dei de um menino ainda tá mas grossinho do que ele deu certo né tá botando aqui a rotação bonita aqui saindo aqui aqui uns 10 dias 15 dias eu vou cortar esse galinho aqui né para esse galinho aqui e vamos ver como é que vai ficar aí gente a acompanhar passo a passo tá até é a rotação de frutas de um desses dois dois irmãos aqui bom é que eu vou separar aqui né vou tirar aqui dessa vália aqui eu vou botar em uma vália maior um vaso de uns 60 litros né talvez dá certo vou adubar bem claro sempre com adubo orgânico aqui ó já tá do lado aqui você vê que aqui já é a dor de um baguado tá eu fiz no adubo caseiro né a casca do ovo com a casca da banana dessa desta vez não coloquei a boa de café porque eu perdi alguns pés de frutas eu acho que foi por causa da boa de café tá então coloquei a boa do café não então graças a deus eu já tenho um dia que eu botei e não tá não modificou e nada tá tudo bem graças a deus né eu coloquei aqui também isso aqui é o pó do ovo né o pó da casca do ovo com o abordo com a casca da banana e tá dando certo não agrediu a planta e nada eu botei outras plantas lá na outra voz né e não agrediu em nada então é isso aí galerinha mais um vídeo para vocês né espero que vocês curtam que vocês comentem e peço a vocês que me ajudem a chegar aos mil inscritos tá bom gente então é isso aí abração para todos vocês mais um vídeo enxerto sobre enxerto abraço para quem curte meu canal para quem é um curso também ou um abraço do mesmo jeito deixe seu comentário deixe seu like gostoso aí ó vai que maravilhoso seu comentário alguma pergunta eu respondo na medida do que eu souber responder bom gente então fiquem todos com deus gente porque sem deus a gente não é nada valeu galerinha abração pra vocês